MÚSICA MÚSICA Valácios, foi pra ela, jogo no ângulo, que golaço! GOOOOOOOL! Vai ele, vai ele, Figueiredo, aí a batida de pé direito, bateu na trave e dentro, GOOOOOOOL! Na direção ali do pênalti, lá vem cobrança, bora pro Figueiredo, bateu pro GOOOOOOOL! 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 É do Vasco! Vem Bruno com a caiota, bateu, golaço! GOOOOOOOL! 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 Vem o Juninho, cobrança de falta, colocou, GOOOOOOOL! 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 GOL DO VASCO! Ele e o Felipe. Mas é de novo o Bernardo. Bate ao Quente! GOL! Bernardo do Vasco! A CIDADE NO BRASIL ROBO ROBERTO! GOL DO VASCO! Meimei posicionados. Parece que vem o Rodrigo mesmo, hein? Bateu na bola, o Rodrigo passou na barreira. BOL DO VASCO! GOL! Lá vai o Juninho, autorizado, correu, bateu! GOL! O Julinho está autorizado, bateu o Julinho. Já bateu no canto! GOL! 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 GOL!